Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Eu vou fazer drift em volta do Golf GTE. Esse aqui é um Golf híbrido, 99 unidades no Brasil, muito raro, com suspensão a ar montado. Você que é o mais louco, né? É o cara que... Eu tenho que agradecer a Deus por mandar uns caracinhos, né? Que tem coragem. Pronto. Vai galera, o GTEzão. Se ainda não é inscrito, inscreve, deixa o like, bora lá galera. O GTEZão. Você tá vendo isso aqui ou não? Ó, não vem com graça não. Não tem ralado seu carro? Engraçadinho. Vou fitar aqui, deixa eu ver se ele tá perfeito. Você tá doido, ó, ó, ó. Quem acompanhou tudo que aconteceu com ele, ó o tanto de alegria que a gente já tá tendo, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né, velho? O coração tá batendo forte aqui até agora. Falando sério, esse carro é o carro do Igor, é um carro... Não é só um carro caro, é um carro raro, entendeu? Então, tipo assim, é uma baita de uma responsa, entendeu? Nós estamos longe, etc. Várias coisas. Vai pegar os fatores. Vai pegar os fatores. Aqui, aqui é privado, aí ele tem um lavadeiro aqui, e aqui é um posto desativado, né? Queres dar uma volta? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprovado? Primeira vez que fazem drift aqui, primeira vez, primeira vez que tu vistes um drift pessoalmente Aí galera, caramba velho, pronto ó, temperatura já tá estável A CIDADE NO BRASIL Tá começando a acalmar Os novos youtubers do Paraguai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, verdade cara Que louco hein Aprovado? Sim Sim Muito aprovado? Quanto o nome? Bruno Bruno A molecada pira né velho Ó que cena galera Caraca Eu tô suado não é pouco não Fala pra galera assim ó Quantos graus tá hoje velho Só de começo Mas tranquilo Fala aí pra galera Tá nublado Tá marcando 32 graus Galera aqui é mais de 40 graus direto Aqui é 40 graus é normal tá ligado? Que loucura que nós fizemos hoje galera Cê tá doido Vamos então? Fechamos com chave de ouro Vamos, fechamos com muita chave de ouro Mas nós vamos ali no posto Nós precisamos dar uma ajeitada Ver se tem como a gente achar um lugar que faz a troca do óleo de direção Antes da gente ir embora Certo? Ver arrefecimento Deixar o carro perfeito na parte mecânica Pra daí a gente deixar ele só fazendo a parte estética Certo? Fechado Então fechado Galera minha dúvida agora é Qual roda eu comprarei? Ihuuu Eu dou um prazinho pra você bebê Não precisa pagar agora Eu dou um prazinho pra você Mas não combinamos essa parte Pagaram em cotas Pode ser Olha lá galera no caminhão Tá acompanhando de camarote galera Eu vou mostrar pra vocês Nossos amigos do Paraguai Olha lá ele Eu vou mostrar ele Eles estão conversando com nós Perguntaram o canal Falaram tudo Quanto o nome? José José Ela Maria Maria e José Maria Já estão seguindo? Sim Os novos inscritos agora Ficou bom ali em volta do Golf? Perfeito? Cara nós somos doidos mesmo hein Agora eu pude notar mesmo de verdade assim Que nós somos meio louco Eu sou mais doido né Não você é mais louco que eu Você tem problema cara Eu não teria essa coragem não Você tá aí doido Porque galera eu tô enfrentando algumas dificuldades nesse carro Quando a gente fala assim Ah dificuldade Para de falar besteira Você tá com 350Z Galera não tá ligado A direção tá super dura galera Praticamente impraticável a direção Sim É Hidráulica ela tá como se fosse uma direção normal E o volante não volta Você faz uma força violenta ali Para conseguir É tipo o meu chevetão Tá ligado? Tá a mesma coisa Embreagem também provavelmente Vamos ter que Algumas coisas Algumas coisas que a gente tá Precisando Dar um talento nesse carro aí Mas que logo logo Vai ficar Perfeito Porque a gente precisa Né? Freio de mão embaçado Bem pouco Você tem que forçar demais para ele vir Então tem várias coisas galera Várias coisas Mas que Logo logo Vai tá no seu jeito Perfecto Igual O Drifo Ah Quem não é inscrito já se inscreve galera Deixa o like Eu acho que é um dos vídeos mais legais que eu fiz até hoje Não Mais perigosos O vídeo mais Mais com chance De dar ruim Foi hoje Com mais chance Perigoso pra mim e pra você É no caso pra mim Porque se eu bato Eu não ia deixar o senhor na saudade né? Vamos falar a verdade né? Não ia Não ia mas Você sabe disso né? É mas é O duro é achar outro GTE Vai tudo bem Galera Já falei né? Tamo aqui no Paraguai Tamo voltando pro Brasil agora Logo voltaremos pra cá de novo Temos muita coisa pra contar pra vocês Muito em breve Vocês vão gostar demais disso Tenho certeza né Igor? Só que agora tem alguns compromissos lá Então tem que voltar rapidão E logo nós estamos de volta aqui Se ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o like Eu aguardo pro próximo vídeo Tchau